Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu vou ditar para você Atos capítulo 26, o apóstolo Paulo fazendo a defesa dele diante do rei Agripa. Acompanha, ouça essa defesa. Depois Agripa disse a Paulo, é-te permitido fazer a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Sinto-me feliz, ó rei Agripa, em poder defender-me hoje perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouça com paciência. A minha vida, pois desde a mocidade, o que tem sido sempre o meu povo em Jerusalém, sabe-na todos os judeus. Pois me conhecem desde o princípio e se quiserem pode dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, espero alcançar. É por causa desta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscita os mortos? Eu, na verdade, cuidara que deveria praticar muitas coisas contra o nome de Jesus por Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém. Pois, havendo recebido autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisão, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam e, castigando-os muitas vezes por toda a sinagoga, obrigava-os a blasfemar e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguindo-os até nas cidades estrangeiras. E, indo com este, encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais dos sacerdotes. E, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia, em línguas hebraicas, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é te recalcitar contra os agrilhões. E disse eu, quem é, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te, põe-te em pé, pois agora isto te apareci, para te fazer ministro e testemunhas, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que hei de te mostrar. Livrando-te deste povo e dos gentios, as quais te enviam, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convergam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripas, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Tendo, pois, alcançado o socorro da parte de Deus, ainda que até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto aos pequenos como aos grandes, não dizendo nada, senão o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer, isto é, como Cristo deveria padecer, e como seria Ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, deveria anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Fazendo Ele, deste modo, a sua defesa, disse Festo em alta voz, Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo diz, Não deliro a excelentíssimo Festo, antes de palavras de verdade e de perfeito juiz, porque o rei diante de quem falo com liberdade sabe dessas coisas, pois não creio que nada disso lhe oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Credo nos profetas, Ó rei Agripa, Sei que crê, Diz Agripa a Paulo, Por pouco me persuade a fazer-me cristão, Respondeu Paulo, Porventura a Deus, Que, ou por pouco ou por muito, Não somente tu, Mas também todos, Quando hoje me ouve, Se tornassem tais como eu sou, Menos essas cadeias. Levantou-se o rei e o governador e Berenice, E os que com ele estavam sentados, E retirando-se, Falaram-se com os outros, Dizendo, Este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo, Este homem bem podia ser solto, Se não tivesse apelado para César. Meu amigo, Esta é a defesa do apóstolo Paulo. Esta é a defesa de um homem de Deus, Diante das acusações, A qual ele estava sendo acusado. Paulo poderia ter colocado os podres de todos ali para fora, Porque ele era daquela cúpula. Mas Paulo não colocou o podre de ninguém para fora. Ele simplesmente recitou. Ele simplesmente falou das escrituras aos ouvidos de todos aqueles que estavam ali reunidos para ouvir. Não sei se você está sendo acusado de alguma coisa injusta, Mas meu amigo, Não rebata uma injustiça com outra injustiça. Rebata a injustiça com a palavra de Deus, Com palavras de verdade. Não rebata a injustiça ofendendo as pessoas. Rebata a injustiça dentro da justiça. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.